Hora de vocês se atualizarem envolvendo a revista principal do Batman. O seu número 149 foi lançado lá fora e temos uma resolução aqui no que envolve esse último arco do Chips e Darsk. A edição anterior, na verdade, foi a conclusão. E agora a gente tem um empêlo aqui, numa trama que eu digo que, olha, ela tem os seus pontos positivos. Batman número 149 conta, então, com o roteiro do Chips e Darsk, desenhos de Steve Lieber, Michelle Bandini, cores por Nicky Fillard, o literalamento dos Estados Unidos é do Clayton Collis, editora associado Evan Cohen e editora é a Kat Kerbert. Vamos partir para aquele resuminho básico trazendo os spoilers da edição, mas é um resumo bem superficial, só para dizer aqui uns detalhes importantes para discutir na resenha posteriormente. É importante, como sempre destaco, você ler o quadrinho. Choro e bola? Começamos a edição com um crime acontecendo no Beco do Crime, mas sendo impedido por uma figura misteriosa. Tal figura era o Hobbit de Zulianar, o clônico que Zul havia feito a partir de Bruce Wayne. O garoto estava cheio de raiva, mas Batman estava lá para ampará-lo e aguentar a sua raiva. O que estava acontecendo com o clone, de como as memórias de Bruce foram implantadas no clone, com memórias chaves que mantinham ele na linha da missão de Zul. O problema era que o clone estava envelhecendo rápido demais e o Batman não sabia como impedir isso, mas que tentaria usar todos os seus recursos possíveis para conseguir reverter tal situação. Os dois são interrompidos por Damien. Robin estava preocupado com o sumiço de Zul, visto que os militares haviam levado seu corpo depois de ter sido derrotado pelo Batman. Bruce tenta dissuadir Damien a não buscar e investigar onde estaria o Zul naquele momento, mas o garoto pouco se importa com os conselhos de seu pai e tentará em seus momentos de folga localizar o inimigo. Tentando retardar o envelhecimento clone, Bruce busca em suas memórias todas as ações de Zul, o que leva ele até um esconderijo do vilão. Tim Drake acompanha Batman até o local a pedido de seu mentor, visto que Bruce ainda tinha um pouco de receio daquilo que viveu com Zul na sua mente, de que estar em um local de Zul poderia ativar algo em sua mente, ser um gatilho para algo maior, mas Tim tenta acalmá-lo, destacando que as coisas estariam melhor agora, pois o Batman estava deixando sua família estar mais presente naquele momento. De volta a sua casa, o clone continuava envelhecendo, estando mais próximo da idade de Bruce. Enquanto investiga o que poderia fazer, o clone questiona o que havia acontecido com a mão do Batman, com o Homem-Morcego respondendo que ele esteve em uma batalha que acabou sendo lento demais. E isso faz com que ele pense sobre a questão de controle. O controle fez parte da vida do Batman, corpos de metais, mente fora de um corpo, clone, tudo isso fazia parte de uma tentativa de controle que o Batman buscava em sua vida, mas que agora ele quer tentar as coisas de uma maneira diferente, estar mais ao lado das pessoas, confiar nelas. Infelizmente, Batman não consegue parar a aceleração da vida do seu clone, e isso fazia com que tanto seu clone quanto ele tivessem medo naquele momento. Por mais que o Batman, em momentos de luta, sempre parta de uma ação e reação, nos momentos calmos, o medo faz parte dele. O clone tinha medo de partir sem ter uma memória própria. Nosso protagonista continua a rever suas memórias e encontra algo importante. Ele se dirige até o Enterprise e investiga os trabalhos anteriores de Zor, bem como acha contas bancárias escondidas, que eram de posse de sua defesa mental. Ele tinha 3 bilhões de dólares escondidos em bancos ao redor do mundo. Bruce conseguiu voltar, então, a ser um bilionário. Ao voltar para casa, o Homem-Morcego encontra o clone ainda mais velho, e ao mesmo tempo sem uma mão. Ele havia decepado sua própria mão para deixar para Bruce, cada vez mais aceitando o seu destino, que era deixar de existir. O clone agora estava no fim da sua vida. Bruce estava presenciando o fim da sua própria vida, de certa maneira. A sua cópia pede para que ele pudesse falecer em outro lugar, perto da Mansão Wayne. Os dois visitam o túmulo de seus pais e de Alfred, reanudando-lhe de memórias do passado. Boas memórias. Memórias ruins. Somente memórias. A Mansão Wayne era somente uma casca sem as pessoas queridas. As pessoas ao redor de Bruce faziam o seu lar. E o clone destaca que ele gostaria de ter feito novas memórias, mas que estava feliz por ter tido as memórias de Bruce. Uma vida ajudando pessoas. E sendo ajudado. Restando a ele somente um último suspiro de vida. Posteriormente, Batman é convocado pelo comissário Savage. Savage estava lá propondo deixar a Bat-Família usar a Bat-Caverna, desde que ele ficasse de prontidão aos pedidos do novo comissário. Proposta essa que não é aceita pelo Batman. Que o faz destruir o Bat-Sinal. Ressaltando que futuramente ele iria acabar com o Savage. Nosso protagonista então convoca a Bat-Família. Ele tinha novos planos. Agora que voltou a ser bilionário, era hora de usar esse dinheiro para algo maior. O plano era revitalizar as moradias da velha Gotham. Ajudar com caridade as pessoas. Ao mesmo tempo que o centro dessa velha Gotham seria a mansão Painworths. Local que serviria de casa da Bat-Família. Todos estavam ali para morar junto com Bruce. Ao anoitecer, Bruce recebe um caixão. Era o corpo do seu clone. O qual seria enterrado nessa nova propriedade. Nesse momento, ele recebe a visita da mulher gato. Os dois tinham passado por altas aventuras anteriormente. Ao mesmo tempo, vários problemas. Mas agora tudo estava resolvido. Guerras se foram. Novos planos estavam por vir. Batman estava lá propondo algo diferente. E queria mostrar isso para a Celina. Fazendo um jabazinho rápido, se você quer ajudar o canal, você pode usar os links comissionados que o canal tem. Com lojas tal qual Amazon, Mundos Infinitos, Lojas da Panini, Magazine Luiza. Todas as compras que você faz através desses links, você acaba ajudando então aqui a financiar este trabalho. Faça parte também dos grupos de desconto. Tem link no WhatsApp, tem link no Telegram. Você escolhe em qual grupo você quer participar. Todo dia posta logo uns descontinhos bons. Eu vendo quadrinhos games e outros produtos. Fica a dica. Se você for fazer então suas compras nessas lojas citadas, ou em qualquer outra loja de internet, e qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter este projeto de Batman antigo. Meu, muito obrigado e como sempre reforço, você não paga nada a mais usando esses links. Tudo que eu não gostei da edição anterior, que era um tanto quanto corrida, você tinha repeteco de confissões que o Batman fazia para a Bat Família, você tinha uma coisa que era bem mais ou menos ali no texto do Chips e Dask. Parece que ele estava correndo para finalizar Dark Prisons. Aqui no epílogo você já tem uma edição que se concentra muito em trabalhar o Bruce com os seus dilemas, seus problemas, e ao mesmo tempo entender o seu propósito como um ser humano com uma família. A primeira coisa que chama a atenção é o tal do clone que foi inserido pelos didáticos na edição anterior, que eu confesso que eu fiquei com muito medo. Na minha resenha até falei, pô, eles colocaram o clone do Batman do nada nos quadrinhos. Como assim? O pessoal já estava brincando que o Batman iria ganhar a sua própria saga do clone. Então isso me chamou muito a atenção no sentido negativo. Eu fiquei com receio do que ia acontecer. Iam fazer toda uma história megalomaníaca de Batman contra Batman, tendo em vez que tinha esse clone. Mas no final das contas, a resolução dessa ideia, ela funcionou muito bem nessa última edição. Conforme a gente viu no resumo, esta cópia do Bruce está envelhecendo rapidamente. Então basicamente o Bruce está vendo sua própria vida. Ele conseguiu externar aquilo que ele vivencia. E o fato dele enxergar a sua vida dessa maneira, ele inclusive ver o seu próprio falecimento, constrói esse arco importante no que é o Batman entendendo como ele deve ser uma pessoa melhor. Desde o primeiro arco de histórias do Failsafe, você tinha discussão em relação ao Batman, ver a Bat-Família como um exército, como soldados e assim por diante. E ao mesmo tempo chegaram os Robins, toda a Bat-Família como seus filhos. E isso você tem na discussão entre o Zur e Batman, que era uma coisa que pra mim era o melhor no que envolvia essa transposição, essa continuidade da defesa mental do Homem-Morcego. Essa visão desconfiada, fechada da vida, que tudo tem que ter um propósito, tudo tem que ter um plano contrário, é uma visão um tanto quanto pessimista da vida, que o Batman às vezes segue. Mas ao mesmo tempo ele pode ver um lado bom da vida, um propósito benéfico nas suas ações como Homem-Morcego. E essa discussão é presente nas histórias do Zidarski, que acabou sendo deixada um pouco de lado nesses arcos recentes. Se perdeu um pouco essa discussão, que me atraía muito nesses primeiros arcos que ele começou a trabalhar com o Batman. Na própria história que envolve o Homem-Morcego fora da sua realidade, que ele enxerga o mundo sem o Batman, você tinha essa discussão presente, de que o Batman poderia ser uma boa influência, que ele precisava estar lá para ajudar as pessoas e não ser simplesmente um ser demoníaco lá para atazanar a vida de todo mundo. Quando ele vê o fim da sua própria vida, ele vê boas memórias, ele vê memórias ruins, mas ainda assim são memórias de uma vida por completo, de uma vida que valeu a pena ser vivida. Por isso que ele agradece o próprio clone, o próprio Bruce no final, por conseguir enxergar isso, que sua vida valeu a pena também, que existe coisas boas dentro daquilo que ele fez já, como o Bruce e como o Homem-Morcego. Então, de certa maneira, o Chips Darsky aqui fecha vários pontos importantes que ele foi construindo com o passar da sua fase, até inclusive pontos mais bizarros, como a mão mecânica do Homem-Morcego. A resolução que foi colocada aqui é uma resolução meio estranha, na verdade, você ter um clone que literalmente arranca a mão para dar ao Bruce, para ele conseguir reimplantar no seu corpo. É uma resolução mirabolante, mas tudo bem, esse talvez não seja o ponto principal aqui, é um fechamento de um detalhe mínimo, eu diria, ele poderia continuar com a mão mecânica, e tá tudo bem, não tem problema. Isso nunca foi o problema especificamente, e sim a construção do Céline do que é o Bruce como Batman, que chega numa boa resolução aqui. Na verdade, o Chips Darsky fecha pontas de construções anteriores, como o fato do Bruce ter perdido a sua grana. Aqui ele resolve isso, o Batman voltou a ser bilionário, mas ele não vai voltar a ser o mesmo bilionário de antes. Aqui o Chips Darsky traz outros planos para o Batman, fazer ele ser um cara mais atuante em Gotham City, estar dentro do que é a Gotham mesmo, e não ficar fora dela, acima de todos, o seu castelo como uma pessoa amargurada, que não enxerga os outros cidadãos da mesma forma. Você tem ele aqui, trabalhando por algo maior. Isso é uma resolução que eu gostei muito. Eu realmente gostei muito de como ele traz a Batfamília para perto dele, de como ele quer trazer todos para o seu lado. Você ainda tem as desconfianças da Bárbara e do Dick em relação ao Batman, os Darsky não conseguem se desviar disso, mas aqui eu dou uma colher de cheque, pelo menos nós temos o Bruce e o Richard no final conversando ali, e se abraçando e entendendo o propósito dos dois dentro da cidade. Foi uma cena bem bacana, eu gostei muito. Facilmente essa história poderia ser um final de fase dos Darsky, fecharia muito bem, fecharia de uma maneira bem satisfatória. Eu sei que tem problemas com o Coringa, tem problemas com a Batfamília, mas é que ele tenta resolver várias coisas nesse série também. Na questão da Batfamília, você tem uma resolução legal aqui, o Coringa fica de fora, não precisa resolver, é melhor não mexer mais também. Mas ainda assim, as outras partes realmente de você tentar entender o que é o Bruce, o próprio Batman se entender como uma pessoa dentro das suas ações, é uma maneira muito bacana de você ver esse fechamento que o Zidarsky faz. Acredito que o grande problema envolvendo a discussão do Zor, de você trazer essa defesa mental do Batman e discutir as suas ações, é como isso se estendeu com o passar do tempo. Ficou cansativo. Aqui você tem o Zidarsky trazendo algo um pouco mais mirabolante também, que é o tal do clone, mas é só uma edição para trabalhar isso. E aí sim você vê algo satisfatório, algo que consegue dialogar muito bem com o personagem. Por isso realmente é uma edição muito bacana, muito bonita, muito bem feita envolvendo o Batman, sobre a discussão do Oem Morcego. Então para mim realmente é um trabalho bem legal. Geralmente eu gosto muito do que o Zidarsky faz nos seus arcos, e a finalização que me deixa um pouco desapontado. Geralmente acontecia muito isso. Aqui foi o contrário. Eu não gostei dessa construção que envolveu o Dark Prison, achei meio chato, estranho, mas esse epílogo valeu tudo. Esse epílogo realmente me deixou muito satisfeito com o que o Zidarsky escreveu. É uma belíssima história. Realmente está de parabéns. Talvez uma das melhores histórias que o Zidarsky escreveu com o Batman até então. Em uma edição, você pode construir uma boa história do Batman. E essa edição número 149 prova isso. E além do mais, em uma única curtida, você também ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube. Meu Deus, olha lá que importante. Em menos de dois segundos você contribui aqui para cada vez mais nós atingirmos outras pessoas. Essa é a maneira que o YouTube tem ali o termômetro para ver se o vídeo vale a pena ou não ser passado para frente. Então, ajuda aí. Vale muito a pena. Enfim, várias pontas são fechadas aqui. Ao mesmo tempo, nós temos outras pontas em aberto. O Zuru ainda está lá vivo. Ele ainda vai continuar aí atazanando. Tanto é que nós temos a mega saga do Absolute Power. Ao mesmo tempo, nós temos toda uma vida nova para o Bruce. Voltou a ser bilionário, mas agora a atuação é diferente. Mais perto do cidadão de Gotham City. Tem aí no lance do Sávad, o comissário Sávad. Como é que vai ser toda essa história? Isso então são os próximos capítulos da fase do Zidarsky. Ainda tem coisas para vir aí no futuro. Possivelmente nós veremos um trabalho maior envolvendo a questão da identidade secreta do Homem Morcego. Que esse é outro ponto muito importante. Nós tivemos lá o bandido descobrindo que o Bruce é o Batman. O Batman é o Bruce. E isso vai ser explorado mais para frente. Então, possivelmente, esses são os próximos enredos a serem trabalhados pelo autor. Vamos torcer pelo melhor aí. Que ele consiga realmente dar o seu melhor envolvendo toda essa nova fase do Batman. Importante. Tem altos e baixos aqui no trabalho do Zidarsky. Sempre torcendo pelo melhor. Às vezes dá aquela derrapada, mas vamos que vamos. Deixo então o meu joinha para essa edição. A edição anterior foi para baixo. Aqui a gente deixa positivo. Uma boa história. Realmente vale a pena ser lida. Concorda ou discorda? Pontos positivos ou negativos a acrescentar? Comente aqui embaixo. Aproveita e também veja esses vídeos que eu estou colocando aqui. Vou colocar, na verdade, a playlist das resenhas e resumos que eu faço do título principal do Batman. Várias edições aqui resenhadas. Resumos interessantes. Então confere lá para você trazer suas opiniões de edições anteriores. Ao mesmo tempo, comentando, como sempre, aqui notícias do DCU. Tivemos um rumor estranho com o Batman. Comentei o que é o cheiro desse rumor. A resposta do James Gunn. Então, ponto importante também. Vou agradecer os apoiadores de sempre. Os membros do canal. Se você gosta do projeto Caverna Mocego, também seja membro. Dá uma olhada no botão aqui. Seja membro para ver os benefícios também. Curta, como eu pedi. Compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E é isso. Vou ficando por aqui.